E hoje o Departamento Estadual de Investigações Criminais da Polícia Civil realizou uma operação de combate ao tráfico de drogas em cidades de Santa Catarina e do Paraná. Tem aqui na região, viu? Quem traz os detalhes é o repórter Felipe Bambasso. Oi, Felipe. Ótima quinta-feira a você, Sabrina. E a quem nos acompanha aqui no seu Balanço Geral. É Polícia Civil na rua, é a Draco Deque, colocando o criminoso faccionado atrás das grades. A Polícia Civil realizou uma investigação que mira uma organização criminosa bastante importante e que domina realmente os negócios do tráfico aqui no nosso estado. É a operação chamada Planalto 1. Ao meu lado, o delegado Joca, que está na investigação desse caso. Ótimo dia para você, doutor. Me fala em relação, então, ao cumprimento dos mandados de busca e apreensão e também de prisão. Qual é o balanço que a gente tem em relação à operação que está sendo realizada hoje e também o motivo dela? Certo, Bambasso, bom dia. Hoje, na parte da manhã, cerca de 220 policiais civis deram cumprimento a 56 ordens judiciais expedidas aqui pela vara criminal de Joinville. São 41 mandados de busca e apreensão, onde cerca de 38 são aqui na região de Joinville. E 15 mandados de prisão. Então, parcial até o momento, a gente tem cerca de 13 quilos de drogas aí apreendidos, armas de fogo, 12 pessoas presas, 12 cumprimentos de mandado de prisão e também 5 pessoas sendo autuadas aí em flagrante aí por tráfico, a secessão de tráfico e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Inclusive, doutor, Joinville é uma cidade estratégica para o crime organizado. A gente constatou exatamente isso. Nas três fases, foram grandes quantidades de drogas apreendidas. A droga vem do estado do Paraná, vem aqui para a região de Joinville, onde daqui ela é distribuída para outras regiões. E o que nos chamou a atenção na data de hoje foi a apreensão de 4 quilos e pouco de cocaína, com prensas e marcas d'água para registrar ali o selo de qualidade daquela cocaína comercializada pelo grupo. Com certeza a Polícia Civil vai continuar avançando nas investigações. A NDTV vai seguir acompanhando e daqui a pouco, em uma reportagem especial, meu amigo e minha amiga vão poder acompanhar os detalhes da investigação da Draco, o que foi descoberto e também mais minúcias a respeito desta operação que está acontecendo hoje, não só aqui em Joinville, mas em várias regiões aqui do nosso estado. Sabrina, volto contigo. Obrigada, Felipe, e também ao delegado.